Como a natureza é interessante, como tem as pragas, as doenças, nós também temos os insetos que trabalham em prol, que ajudam o produtor a produzir, a aumentar a produção. É interessante comentar a respeito disso, né, Joyce? Porque eu anteriormente estava até conversando um pouquinho com o nosso amigo Giovanni, a importância do produtor hoje ter uma noção ambiental ali, que ele é literalmente responsável, e essas estratégias ambientais, quando a gente não usa elas de forma correta ou até menospreza ali, o uso adequado do solo, usa as melhores práticas agronômicas ali, tendem a ser estratégias ali que não são boas para o produtor, especialmente a longo prazo. É muito comum isso acontecer, então, essa produção em parceria com a natureza, ela é muito comum no agricultor, até pela própria, pela função dele. Eu costumo falar sempre, o agricultor, ele é sem dúvida um dos agentes que mais contribui para o meio ambiente, até em função da atividade dele, porque se a gente não primar por executar as coisas ali da forma mais responsável ambientalmente, o agricultor é um dos primeiros agentes a sofrer severamente aí os impactos que a gente tem com problemas ambientais, sejam eles problemas de erosão de solo, que é um problema direto para o produtor, problemas com contaminação de lençóis freáticos, por utilização inadequada de produtos. Então, todos esses impactos ali, o produtor tem que estar muito atento, porque o primeiro a sofrer com esses impactos é exatamente o produtor. Então, daí a importância dele levantar essa bandeira, e eu defendo abertamente que realmente o produtor hoje, a gente tem uma mínima quantidade de produtores que são irresponsáveis quanto a esses aspectos, mas a grande massa dos produtores entendem de verdade que a bandeira ambiental, ela é uma bandeira do agricultor, até pela estratégia de longo prazo do produtor, para eles conseguirem se manter na lavoura. Legenda Adriana Zanotto